Fala minha gente, beleza pura, esse é Capitalismo Lab, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura, nosso império de queijos, muito bem, no nosso primeiro episódio nós construímos uma fazendinha, nós começamos a criar um pouco de gado, nós estamos vendendo carne, ok, carne congelada, já tem um supermercado comprando, a gente pode ver aqui no nosso cliente, né, esse supermercado da Shell, a gente pode ir no cliente, ele tá aqui, ele tá vendendo a nossa carne, ok, Perfeito, muito bem, vamos dar uma olhada no nosso produto, né, que é o importante, o queijo, aqui, queijo, o problema pra gente fabricar queijo já, né, imediatamente seria sal, o sal não tem no mercado, né, bom, pra gente, pros senhores terem uma ideia, o sal tá aqui, mas a terra custa 44 milhões pra gente comprar, então a gente vai ser um pouquinho caro, né, A gente comprar essa mina, ok, bom, revenda a gente também não precisa fazer, porque já tem gente revendendo a nossa carne, já tem gente comprando a nossa carne, né, então, não vamos entrar nessa concorrência, Vamos deixar eles concorrerem entre eles, temos vários supermercados, supermercados aqui em Hong Kong, um deles, mais um, né, eles vão comprar a nossa carne, eles vão entrar em concorrência um com o outro, Vamos ver, vamos ver, vamos ver, let's go, e a ideia, de repente, nós pegamos um empréstimo no último episódio, é da gente já construir uma fábrica, Vamos construir uma fábrica pequena, vamos botar ela aqui, bem próxima da nossa indústria, né, pra que a gente não gaste nos materiais, mas é bom que também é que ela seja um pouco próxima da cidade, né, vamos botar ela aqui, A gente só vai gastar 2 milhões pra fazer, ok, aqui a gente vai comprar um item, vamos comprar terra, todas as cidades, agora a gente vai ter que achar terra, Sílica, né, pra gente fazer vidro, né, pra gente fazer vidro, a gente vai engarrafar, tá aqui, ok, aqui a gente vai fabricar, certo, beautiful, a gente tem que dar play agora, Fabricação, Estamos fazendo vidro, Ok, E aqui, a gente bota pra vender, Ou não, né, na verdade, o vidro a gente pode vir, usar ele, Aqui a gente pega, compra, Nossa empresa, Leite, Liga, aqui a gente vai fabricar, Leite engarrafado, E vai vender pro supermercado, Não vamos vender vidro não, Wine glass, não, Cancela, não é aqui também, Produto, Cancela, Não sei por que que ele não tá deixando a gente fazer leite, Leite engarrafado, né, A gente primeiro tem que fazer a garrafa, tá bom, Tá bom, Primeiro temos que fazer a garrafa, Muito bem, Leite engarrafado, Agora sim, Sei, Leite engarrafado, Vamos ver, Daqui a pouco ele produz, Tá tudo fabricando, né, Tem que fabricar o vidro, Tem que fabricar a garrafa, Se eu não me engano, De repente a gente poderia comprar tudo isso, né, Mas, De repente sai mais barato pra gente fazer, Ok, Não entendi por que ele não chegou na venda ainda, Ah, Porque não tem estoque, né, Agora sim, Demora bastante a fabricação, Demora bastante, Vou fechar, Vou fazer a venda interna, Vou fechar ele um pouquinho, Deixar ele fabricar, Deixar ele fabricar um pouquinho, A gente tem um estoque, né, Estoque 30 mil, Vamos botar, Vamos botar pra vender, Vamos botar pra vender, Vamos ver o que dá, Daqui a pouco a gente vai ter cliente, Ou não, né, Vamos ver o Shell, Tá vendendo nossa carne, Deixar ele vender, 1,25, Vamos ver se tem concorrência, Preço, 1,93, Média, 1,93, Nossa, Tá 1,25, Qualidade, Quem liga pro preço aqui, Né, O consumidor dá importância pra mais, Para o preço, Preço e qualidade, Pra marca ele não liga, Ok? Tem que ver essas diferenças também, Por enquanto nós não temos clientes, Os supermercados já estão com todos os produtos, Aparentemente, Né, Mas não tem problema não, Nossa fábrica tem que começar a vender também, Vamos botar um preço um pouco mais atraente, De repente, 1,20, 1,19, Ó, O custo pra nós tá uns 50 centavos, A gente tá vendendo a 1,19, A gente tem que vender, Na verdade, Né, A gente tá pensando em vender, Vamos ver como é que tá o estoque da nossa carne, Nós já não temos, Né, Não tem nada no estoque aqui, De repente, A gente tem que fazer mais um processador, De bife, Aqui vendas, Vamos ver se ele dá conta, Né, Vou ligar aqui também, Aqui tem um estoque nível, Utilização a 100%, Aqui ainda não fizeram, Esse tem um estoquezinho, A gente pode ir melhorando a qualidade desses funcionários, Tudo isso vai melhorar a qualidade do nosso produto, O que é bom também, Né, O que é muito bom também, O que é importante, Ainda não temos clientes para o nosso leite, Vou baixar um pouquinho o preço, 1,15, Agora tá bem atraente, A gente poderia fazer uma lojinha para vender nossos produtos também, Né, Mas, A gente vai entrar na concorrência, Pode ser, É uma ideia, É uma ideia, Aqui ainda não fizeram, Estão fabricando, Aqui a produção parou, Porque ninguém contratou nosso serviço, Vamos dar um rolê no mundo, Coisa rápida, Vamos ver as outras cidades, E, Eu queria ver o mapa também, Esse, Isso aqui é importante, Vamos em Portland, Será que dá para a gente ir, Osaka, Petrobras está mandando ver aqui, Descontos Megastore, Vamos em Nice, Já tem, Né, Alguns comércios, Descontos Megastore, Supermercado, Loja de conveniência, Ele não está vendendo nada na loja de conveniência, Nosso produto de repente é interessante para ele, Mas ele tem que importar, Ou a gente pode abrir uma loja de conveniência em Hong Kong também, Nós estamos com pouco dinheiro, Né, Estamos com pouco dinheiro, Vamos dar uma olhada no mercado de ações, Nossa ação está caindo bastante, Nossa ação está caindo muito, Um pouco preocupante, Cadê nossas empresas? Será que a gente não está em Hong Kong? A gente está em Portland, Na verdade, Ok, 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 Acho que eles estão meio que fechados, Ih, Limou o nosso produto, Limou a nossa carne, Ah, Está aqui, Está aqui, Está aqui, Eu apertei no supermercado errado, Está aqui, Ele está comprando ainda, A gente está com uma certa dificuldade, De vender para ele, Né, Teve um, 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 Um investidor que comprou 50 mil ações da nossa empresa, A gente tem que começar a pensar nisso também, 9,17, Vamos comprar, Né, A gente tem um milhão de dólares, A gente tem que comprar, Vamos comprar, 5%, Compramos com preço baixo, Ok, Agora nós temos 55% da empresa, Temos 26% das ações, Para o público, Tem pouca ação para o público, Mais ou menos, Né, Disponível, São ações disponíveis, Que não temos cliente ainda, Talvez seja interessante a gente abrir, Uma lojinha, Nós começamos a ter lucros, Aqui nesse quadro a gente vê, Que a gente começou a ter lucro, Nossa empresa está lucrando, Aqui não está adiantando nada, Deixar assim, Vamos deixar assim, Pronto, Leite está paradão, Porque, A gente não está vendendo ainda, Leite engarrafado, Mas, Se a gente quiser, A gente abre uma loja de conveniência, No meio da cidade, Vamos ver, Vamos dar uma analisada, Na situação, Convenience store, A gente pode abrir, Até uma padaria, Se a gente quiser, Né, Bakery, Bakery, Ah, Tem que ter bônus, Essas lojas tem que ter bônus, Ah, Interessantíssimo, Interessantíssimo, Pizzaria tem que ter bônus também, Ou não, Né, Books e Magazine, Bakery, Bakery Pro, Productions, Aham, É, Não sei se as bebidas, A gente pode vender, Convenience store, Vamos ver, Seis milhões aqui, Ficaria caro, Né, Quatro milhões, A gente já pode fazer, Mais ou menos, Aqui, Dois milhões, A gente conseguiria fazer, Do lado da delegacia, Uma loja de conveniência, Dois milhões e oitocentos, Quase nosso dinheiro todo, Né, Nós temos dívidas também, Mas, Ninguém quer comprar, Nosso leite engarrafado, A gente vai ter que vender, Esse leite, É, Talvez, A gente vai, Tenha que entrar, No ramo das vendas também, Ele está vendendo, Nosso bife, Não queria muito, Entrar nas vendas não, Mas, Nós temos estoque de bife, Temos, Começamos a ter estoque, Um pouquinho, É, A verdade é essa, Vamos fazer, Vamos fazer, Vamos ver as ações, 9,25, O preço está bom ainda, Né, A gente pode comprar, Mais um pouquinho, Deixar, De repente, Está na hora de comprar, Viu, Compramos, Pronto, Coqueiro já está, Pobre, Coqueiro tem que ganhar, Grana, Vamos ver, Se alguém está comprando, Nosso leite, Ninguém, Bom, Então a gente vai, Ter que agir, Temos, 3 milhões, Supermarket, É grande, Não dá para a gente, Né, Mas, A loja de conveniência, É pequena, Convenience Store, Olha aí, 2,800, 4, 3, Aqui fica 2,800, Por que? Police Station, Acho que é, A saída galera, Fazer uma lojinha, De conveniência, 3 milhões, 4 milhões, Aqui é 2,800, Vamos fazer aqui mesmo, Não temos cash, Não temos cash, A gente vai ter que pegar um empréstimo, Ou, Vender uma parte das ações também, O preço não está bom, Para a gente fazer essa manobra das ações, Certo? A gente poderia, Aumentar um pouco a quantidade de ações disponíveis na empresa, Olha aí, A gente poderia vender algumas ações, Mas, Vamos tentar, Vamos, Quanto que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar, Um milhão, A gente pode botar um bom número de ações, 2 milhões, Já está ficando interessante, Vamos fazer, O preço está bem barato, O preço está bem barato, Mas, Não é a hora ideal para fazer isso, Mas, A gente precisa investir, A gente botou mais ações disponíveis no mercado, Ganhamos um dinheiro, Vamos fazer a nossa loja de conveniência, Vamos fazer ela aqui mesmo, Consumidores, Tá, Vamos vender os nossos produtos, É claro, Leite, 1,67, Está sem preço, Ele está sem preço, Quer dizer, Está com preço ruim, Começar a dar mais preço para ele, Ele vai começar a vender, É por isso que a gente não estava vendendo, Vamos vender nossa carne também, Vamos ver o preço que a gente vai vender, A gente compra 1,90 da gente mesmo, E vende a 2,50, Vamos botar preço nisso aqui também, Né? 2,20, Tem que ver quanto a concorrência vende, Vamos ver, Ele vende, Ele vende a 2,28, É o mesmo preço da gente, É a gente que estipula o preço agora, Né? Ok, Beautiful, Começamos a ter uma partezinha do mercado, A empresa começou a aparecer aqui, Esse aqui a gente tem o monopólio, Os queijos ainda estão cedo para a gente entrar, Né? No mercado dos queijos, Agora as ações vão conversar, A valer mais do que tudo, É, O coqueiro precisava comprar, Um pouco de ações, A empresa pode comprar também, Né? A empresa pode comprar também, Ela pode comprar um pouquinho, Ela vendeu a 8, Comprou a 7, Tá valendo, Tá valendo, É isso, É isso, O jogo é isso, Né? O jogo é mais ou menos por aí, Meus amigos, Aqui o preço está muito interessante, Já está vendendo bastante, A gente pode ter outros produtos, Também, Na cidade, Olha aí, Olha aí, Para a nossa loja de conveniência, Ninguém está vendendo, O porto aqui, Que tem essa mercadoria, Né? A gente traz do porto, Ahn, Pá, 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 Preço, 5, Estamos tendo um lucro fantástico, Né? Só que não está muito atraente, Vamos fazer, Que fique um pouquinho mais atraente, Aqui sobe a barrinha do preço, Essa barrinha amarela é o preço, Aqui é qualidade, Tem uma boa qualidade, Certo? Nossos produtos não tem muita qualidade, A gente pode começar a investir nisso, Já que agora a gente está tendo lucro, Né? Na qualidade, A gente vem aqui no treinamento, Dos nossos funcionários, Vamos começar a treinar, Luz, A nossa fábrica está tendo lucro, Né? Então agora a gente pode começar um treinamentozinho bem tranquilo, Nossa fábrica não, Nossa fazenda, A fábrica está aqui, A fábrica também está tendo lucro, Vamos começar um treinamento também, Aqui vai ter que ser um treinamento intensivo, Porque a gente não vai dar vazão, Porque a gente não vai dar vazão, Na verdade, A gente não vai dar vazão, Preço, É, O preço, O preço está bom, Aqui a gente pode aumentar um pouquinho o preço, Para que não venda demais também, Por enquanto a gente tem pouca quantidade, Então não pode vender muito, Muito também não, Mas bom, Por enquanto está ótimo, Nossa empresa está lucrando, Vamos ver as ações, Preço está aumentando levemente, Aqui está o gráfico, De como elas estão, A gente pode comprar mais também de volta, Já estamos com lucro, Bom, Vamos fazer isso, Vamos comprar mais ações de volta, Tem 38%, Tá, O preço está bom, Está aumentando, Estamos agindo como uma empresa, A gente pode agir como uma empresa, E como uma pessoa física, Só que os dinheiros não se misturam, Né, Muito, Agora, Tem os acionistas também, O dinheiro da empresa é decidido aqui, Nas ações, Ok? A gente vai entender isso com mais calma, Daqui para frente, Vamos adicionar mais um produto, Se possível, Um produto que ninguém esteja vendendo, O alho, Olha aí, Não pode ser qualquer produto, Não precisa ser produto que ninguém esteja vendendo, Mas bom, É bom por causa do estoque, A gente vai ter praticamente a certeza de que a gente vai ter estoque, O alho deixa sem preço mesmo, Deixa ele, Vamos dar só uma diminuidinha, Pronto, Como é que estão os estoques de carne? Começou o treinamento, Aqui a gente pode investir mais forte no treinamento, Vai diminuir o lucro da nossa empresa, Mas a gente está com um belo lucro também, Deixa eu aumentar até um pouquinho o preço da carne, Leite, A gente domina, Vamos botar o leite como venda interna, Ah, Ok, Pronto, Ninguém vai comprar mais leite, Aqui a gente bota a venda interna também, Vamos botar por enquanto, Vamos botar por enquanto, Porque a gente não tem, Não tem muito estoque, Vamos botar a venda interna, Daqui a pouco a qualidade desses produtos vai começar a ficar muito boa, A gente pode fazer uma, Um armazém, Por aqui assim, E vender para o mundo inteiro, Daqui a pouco comprar o queijo também, E não esquecendo da bolsa, Nossas ações ainda estão, Com preço bom, Para compra, Para compra, né, Bom minha gente, Eu vou ficar por aqui, Já fizemos um belo progresso, Estou aguardando as dicas e conselhos de vocês, Para a gente continuar, Essa nossa aventura capitalista, Valeu minha gente, Um beijo, Um abraço, E até a próxima, Fui, E aí, E aí, A CIDADE NO BRASIL